Música Cerca de 20 mil veículos passam diariamente pela ERSC 453, importante para o escoamento da produção da Serra Gaúcha e também destino escolhido por milhares de turistas. O governo do estado está investindo em melhorias na estrada. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori vistoriou três trechos que estão em obras. Os serviços fazem parte de dois programas que estão sendo executados pela Secretaria dos Transportes e pelo DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. São eles, o contrato de conserva rotineira e o contrato de restauração e manutenção de rodovias da região da Serra, o Crema Serra. Com esses contratos que o governador Sartori disponibilizou ao DAER, a gente está podendo recuperar com serviços que vão durar, que são serviços com recuperação com fresagem, remendos profundos, reperfilamento de 4 centímetros e uma capa de mais 4, dando reforço e estrutura para uma rodovia que escoa a produção da Serra, é uma ligação super importante entre Farroupilha e Bento Gonçalves e que chega a Caxias. Quem esteve em Caxias também vê que as obras estão lá também em grande quantidade e assim é o Estado inteiro, nós estamos com obras em todo o Estado, graças a esses 34 contratos, que são contratos que foram assinados no ano passado e que o DAER agora consegue, com esses recursos, fazer obras e atender os restantes da malha que não estavam sendo atendidos através dos financiamentos. Aqui em Bento Gonçalves, na ERS 444, a obra já foi concluída. A rodovia é importante para o turismo, até porque dá acesso ao Vale dos Vinhedos. Foram recapeados oito quilômetros, um investimento de 467 mil reais. Seu Dionísio tem uma banca de produtos coloniais às margens da rodovia desde 2002. Ele está otimista com as melhorias na estrada. Vai melhorar por causa do trânsito, que a gente tem buraco, assim é difícil de andar. Assim como estão reformando, vai ficar bom, vai ficar bom.